Fala pessoal ligado no AgroNosso Hoje quarta-feira Tá eu e o Mineirinho aqui Hoje vamos cuidar das nossas beterrabas Dá um gás aqui Mineiro tem uma técnica aqui Pra limpar a beterraba que eu vou mostrar pra vocês Eu vou tirando o capim aqui do vão E dos canteiros também Pra deixar a beterraba bonitinha E ela desenvolver melhor Essa vai Tá desenvolvendo bem né Mineiro Já tá pegando legal Tá bonito hein Já adubei ela também Então o negócio agora é limpar os canteiros Então vem com nós Como é que é Mineiro O sistema que você limpa aí Os canteiros da beterraba O sistema é chegar a terra nela E catar o mar No pé dela e pronto Você cata o mato do pé dela E cobre E cobre de terra Cobre de terra É pra batata não ficar fora Como vocês podem ver Ó Bastante mato Os canteirinhos Com bastante mato Então Bora limpar Tirar esses matos aí Vem com mais O trabalho de hoje finalizado Limpamos aqui nossos canteiros de beterraba Tudo limpinho Deu cheio que eu quero deixar Sigam nossas redes sociais Arroba ou agronoss Tamo junto pessoal Amanhã tem mais vídeos Más Tchau E. Más Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto